Música Historias de Walt Disney foi uma coleção lançada originalmente entre 1969 e 1971, liberada em fascículos quincenais nas bancas, totalizando 48 fascículos. Música Cada libretinho com uma média de 24 páginas incluía um compacto de cor preta de 33 e 1 terço rotações com a respectiva narrativa infantil. Música A duração média de cada história era de 15 minutos. Todas as historinhas contaram com a adaptação do escritor infantil Edi Lima e a narração do querido locutor Ronaldo Batista. Música Alguns ilustradores que participaram do projeto Elifas Andreato, Iurokazu Iaikawa, Laércio D'Ângelo Ribeiro, Lídia Francelina Santos, Luiz Emiko Kawabi, Ricardo Amadeu Júnior, Satiko Aikita e Teresinha Bissoto. Música As interpretações das historinhas foram realizadas por um elenco primoroso de grandes radioatores e dubladores reunidos especialmente para o projeto pela gravadora RCA. Além do mais, foi utilizada uma sonoplastia esmerada como apoio. Em 1974, foi realizada a segunda edição da coleção, sendo que na oportunidade foram acrescidos até 1976 mais 12 títulos ao catálogo, totalizando 60 historinhas diferentes. A coleção teria ainda mais uma reedição entre 1978 e 1979, sendo rebatizada com o título de Historinhas Disney. Na contracapa dos livrinhos, vinha o seguinte texto publicitário. Agora, bichos, fadas, príncipes encantados vão falar para você. Procure de 15 em 15 dias no seu jornaleiro as historinhas de Walt Disney, que contam as aventuras dos seus heróis em 24 páginas a cores com os desenhos que você conhece do cinema. E ganhe ainda um disco grátis que traz para você as vozes dos bichos, os sons da floresta e as alegres canções dos filmes. Veja os magníficos desenhos, leia as fantásticas aventuras, ouça as encantadoras vozes dos personagens de Walt Disney. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.